é um bar aqui é um bar aqui o que você acha que ta 있지만 me思 BU não, mas продукта como um senhor está aqui fica holdando vamos guerra ja estamos ouvindo estamos ouvindo estamos ouvindo Você pode dar uma boa boa parte de Deus? Então, eu posso dizer que não há nada de Deus. Não sei se sabe. Eu não sei se sabe. Não sei se sabe. Não sei se sabe. Não sei se sabe. Eu abenço. Eu abenço. Wassey , Luz do Senhor Ardoi Isto vai para você? Você porque eu não sei que ele está me arrumando de negros? Eu sou eu! Agora eu quero dizer que tem que Deus se cura, que não admira que Jesus esteja ao Senhor. Isso é tudo o Senhor! Você não parece que você não quer dizer? Não é verdade, sim. Após o Renato, a caractante que sengaqueu Deu seu pai? Deu seu pai. Vem se torne ao meu pai. Deu seu pai. Ele fica curando o seu pai. É que as pessoas estão mudando. Eu sou um homem que você está a meia. Sim. Sim, eu sou o meu pai. Agora, eu sou o meu pai. Eu sou a minha mãe. 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 Amém.